Torcedor, eu quero falar com vocês a respeito de Pedro Jeromel. Pois é, ele não participou do Granal, ficou de fora, mas tem uma condição interessante que pode acontecer esta semana. E, de novo, a dupla Jeromel e Kahneman não poderão jogar junto, ou não deverão jogar junto. Vocês entenderam? Deixa eu te contar isso. Segue a gente aqui, e esse é um vídeo apaído pela Fayette, Fayette Energia Solar. O arroba dele está aqui na descrição. Você, da sua casa aí, ou que tenha um comércio, uma fábrica, uma indústria, e quer reduzir sua energia, sua conta de luz em até 85%, a Fayette te ensina a fazer isso. Vai te mostrar nos detalhes. Chama eles aqui no arroba que está aqui na descrição, Fayette Solar, e eles vão poder te atender e te explicar todos os detalhes para economizar e como vocês podem fazer para conseguir essa redução. Energia Solar é com a Fayette. Grisada, o Jeromel não jogou o Granal, o Kahneman jogou, e já começa a nos preocupar a questão da dupla de zaga vitoriosa no Grêmio. O Renato, eu perguntei para ele em uma coletiva por que ele tem tirado a dupla de zaga e tem de recuar dos volantes. Nesse jogo agora ele não fez isso, mas o Jeromel não foi para o jogo. O Kahneman jogou. O fato é que nesta quarta-feira o Grêmio enfrenta o São Luís de Juiz e pode ser que o Jeromel vá fazer essa viagem. Por que eu falo isso? Porque é um título. Nada melhor do que Pedro Jeromel, quem sabe, encerrar sua carreira levantando uma taça. E outra, ele é capitão do Grêmio, né? Por que ele não vai viajar? Por que ele não pode levantar essa taça e, enfim, encerrar um ciclo com a camisa do Grêmio levantando uma taça, mesmo sendo a Recopa? Ah, Léo, e o Gauchão? Gauchão a gente não sabe o que vai acontecer. O fato é que o primeiro título, o mais provável, é esse. Jeromel levantando a taça da Recopa Gaúcha 2024. Vocês não concordariam? Não aceitariam ele viajando? pra, pelo menos, levantar a taça. Nem que jogue cinco minutos, os cinco minutos finais. Porque eu acredito que ele vai vencer. Mesmo com o time descaracterizado. Depois eu conto isso pra vocês no próximo vídeo. Segue a gente aqui. Daqui a pouco eu volto.